Não, não existe pediatra. Aqui os pais, as mães sofrem com as crianças. Eles mandam tudo para os outros cais. Se conseguir, a vaga também, né? É difícil. E está há quanto tempo desse jeito aqui? Esse aqui já tem quase um ano. Nessa situação? Nessa situação. Depois que a Iris tomou a posse do cargo no lugar do marido dela, que o Iris Rezende está com mal de ozaíno. Então quem está tomando conta é a dona Iris. Ele piorou cada vez mais. Pôs na mão dela, o trem caiu. E dentista tem? Dentista, eu não posso falar que tem, que não tem. Porque eu não venho no dentista daqui. Porque você marcar a consulta com dentista é difícil. Aqui, ontem eu vim para poder pegar o cheque do menino. Aí eu cheguei aqui, já era nove horas. Onde chegou aqui seis horas da manhã e não tinha o cheque, porque se caiu a chave central desde aqui, não estava funcionando. Nós chegou aqui até meio-dia e quarenta. A moça avisou nós que a moça da tarde não vinha, porque ela tinha recebido um telefonema que tinha uma consulta dela já marcada. Ela abandonou nós aqui e não colocou outro lugar.